E ai Jada, beleza? Ficou sabendo boy? Ficou sabendo que ta dando tiro pra tu quanto é lado ai agora na cidade ai? Mano, sim É uai, ta dando tiro pra tu quanto é lado bicho Uau, pra tu eu não tá já passando Ih, ta feio de meter bala aqui agora mesmo passou os homens correndo aqui mano Não, esse pé é doido Tô falando que você passou duas, três viaturas aqui A gente ainda deu um polvorado ai pra mim embora Ah, tô falando que você rapaz, tava feio, passou uns caras correndo ai Pra mim embora Tô falando que você ai, olha o tiro cara Ixi, eu tiro, eu tiro Olha o saco morrendo Hahahaha